Vamos agora continuar a nossa série de vídeos sobre Chen Salman, então já deixa um like caso você curta esse tipo de vídeo e também pra que eu saiba que eu preciso trazer mais vídeos sobre essa obra. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o arco do demônio da eternidade que vai do capítulo 13 ao 21 do mangá, e como vocês devem saber, vai ter spoiler. Enfim, depois do Denji matar o demônio morcego no arco passado e salvar o gatinho da Power, ele consegue o que ele queria, né? Então ele se encontra com a Makima que promete dar um desejo ao nosso protagonista caso ele matasse o demônio pistola, que parece que é um demônio que vai ser muito poderoso. Enfim, voltando aqui ao desejo que a Makima disse pro Denji, quando eu falo que ela vai conceder qualquer desejo, eu quero dizer qualquer desejo mesmo. Pra achar esse demônio, é preciso pegar parte da carne do bicho que ele acaba assaltando por aí. Esse demônio surgiu numa época muito louca, quando o uso de armas de fogo estava muito, digamos que em alta, e o medo dessas armas fez com que esse demônio ficasse mais poderoso. Pra detê-lo, leis de controle de armamento foram implementadas e notícias sobre crimes violentos pararam de chegar ao público. Então só por aí já dá pra ter mais ou menos noção de que ele deve dar problemas futuramente. Além de que pra ele de fato apareça, antes eles precisam matar outros demônios que consumiram parte do corpo do Devil Gun e se tornaram mais fortes. Pra achar um desses demônios, Denji, Power e Aki se juntou a mais três membros da quarta divisão especial, a que é liderada pela Makima. Esses três personagens novos são, e Mino, que me parece uma personagem muito interessante. Ela não tem um olho que ela deve ter perdido em algum incidente com demônios, e é mostrado que todos os parceiros dela antes do Aki morreram. E nesse arco, a gente vê que ela se importa com o parceiro dela e não quer ver ele morrer. Temos o Arai, que bem. Nesse arco ele não tem tanta profundidade, mas ele tá ali. Mas nota-se que ele tem um certo apego na Emena. E por fim temos a Cobain, que é o que parece virou caçadora de demônios contra a vontade. Obrigada pelos pais pra sustentar a irmã na faculdade. De volta à história, a Emena fala ali que vai dar um beijo na bochecha de quem vencer. O Denji acaba recusando, só que depois ele aceita quando ela fala que vai dar um beijo de língua nele se ele matar o demônio. Como o Denji é o Denji, né? Seguindo em frente, eles encontram o demônio que prende eles no oitavo andar de um prédio. Então mesmo que eles subam as escadas pro nono andar, eles voltam pra ver o lugar. Com isso eles se veem em uma situação complicada. A Cobain e o Arai começam a ficar meio doidos. A Cobain quase chegou a beber água da privada. Enfim, muita coisa acontece, até que o demônio da eternidade, que é o nome do demônio que pegou eles, fala que só vai soltar a galera se eles entregarem o Denji. E eles quase entregam eles mesmo. Mas o Arai impede. No fim de tudo, o Denji percebe que quando o demônio da eternidade se feriu, ele não gostou nada da dor. E percebeu que o demônio tinha pavor de sentir dor. E aí que ele vira o Chinsalman e vai cortando o bicho até ele desistir da vida e mostrar o núcleo pro Denji destruir e matar ele. Depois disso, o grupo se reúne pra beber. Lá o Denji recebe o beijo da Imenu e depois ela vomita na boca dele numa cena bem nojenta. E depois disso eles quase chegam a ter água a mais. Mas o que acontece no capítulo 22 em diante eu deixo pra outro vídeo. Vou opinar agora sobre o que eu achei de tudo isso. Mas se bem que nem tem muita coisa pra que eu possa dizer desse arco, né? Porque é, obviamente, preparatório. Ele serve pra introduzir a problemática do demônio pistola que deve aparecer futuramente na história. Talvez o primeiro vilão principal do mangá, né? Enfim, esse arco apresenta três personagens novos, dos quais a mais interessante pra mim foi a Imenu. E ao que parece, esses personagens devem ter alguma importância maior mais pra frente. E eu tô ansioso pra ver o que teremos. Devemos ter mais missões nos próximos capítulos pra que mais parte do corpo do Devil Ganon sejam encontradas. Pra que eles possam localizar o diabão. Mas isso deve demorar um pouco e deve haver alguns arcos antes disso. No mais, acho que é só isso que eu posso dizer. Se você gostou do vídeo e conheceu o canal só agora, se inscreve aí. Deixa um comentário e um copinho de vocês sobre esse arco. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.